Verstappen já está ciente de punição, Andretti faz duas contratações da Mercedes e Sainz dá uma leve bronca no livro de regras, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Os melhores jogos e gift cards lá na Instant Gaming, F1 Manager 24, lança esse mês, você pode aproveitar a super promoção que está tendo de pré-venda, então dá uma olhada no link aí na descrição e adquira a camiseta ou moletom da sua equipe favorita lá na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, você tem a opção no link aí embaixo, o cupom é o Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Bom, vamos falar de Fórmula 1 mais uma vez, já tivemos vídeo hoje mais cedo, se você não tem acompanhado todos os vídeos do canal, você está perdendo muita informação, acompanhe, ativa o sininho e vamos lá então. Começando com o Red Bull e o problema para Max Verstappen. Conforme já falamos há algum tempo, Verstappen vai sofrer uma penalização e não vai demorar muito, porque trocou muitos componentes da unidade potência em pouco tempo, e inclusive o Pérez já foi penalizado agora, como nós bem sabemos. E esse é um belo de um problema para a Red Bull, que já está avisando o Verstappen, já está deixando ele ciente de que vai ser em breve, talvez ainda nessa primeira parte da temporada, e no momento em que a Red Bull está com muita dificuldade de somar mais pontos no Campeonato de Construtores em relação às suas rivais, uma punição acaba sendo muito ruim, ainda mais se o timing não ajudar. A pista da Hungria, por exemplo, é um pouquinho mais difícil de ultrapassar e não seria o cenário ideal você fazer uma troca nessa pista, então o Verstappen vai torcer para não ter problemas no carro, para não ter que trocar peça. Já em Spa, a situação muda um pouco, é uma pista rápida de muitos pontos de ultrapassagem, você tem muito mais oportunidades de recuperar as posições, então já seria mais viável. E na segunda parte da temporada, você também tem pistas mais travadas e também tem pistas mais rápidas, então o timing da troca vai fazer muita diferença. Verstappen tem uma liderança confortável no Campeonato, mas ainda assim a gente deve dizer que qualquer ponto conta, principalmente no momento em que as rivais estão chegando de vez. E como citei em outro vídeo, o ponto-chave é que ele está conseguindo ainda roubar um outro pontinho dos rivais, no último grande prêmio, por exemplo, você teve o Piastri tendo uma estratégia ruim com a McLaren, o Russell abandonando e eram dois candidatos fortíssimos a ficarem à frente do Verstappen na corrida. Além da estratégia do Norris e do Hamilton, que acabou sendo mais lenta no final da corrida e o Hamilton ganhou enquanto o Norris foi ultrapassado. Então vamos ver o que acontece com a Red Bull, Verstappen será punido, é apenas uma questão de tempo. Vamos para novidades da Cadillac, da Andretti Cadillac. Teve alguém que comentou, inclusive, aí no faz muito tempo, poxa, o assunto da Andretti deu uma esfriada, eu acho que foi no vídeo falando da Toyota, né? Ah, o assunto da Andretti deu uma esfriada. Pois bem, agora esquentou de novo. Isso porque foi anunciado que a Andretti contratou duas figuras importantes da Mercedes, Chris Green, que é diretor de TI, e Laura Sturland, como diretora financeira, estão chegando para auxiliar na construção dessa organização de Fórmula 1. A experiência de ambos é significativa e estão se juntando a vários outros ex-funcionários de equipes grandes que estão chegando para o projeto da Andretti. Ou seja, mais uma vez, a Andretti está fazendo aquela pressãozinha na FIA, né? Falando, olha, nós estamos contratando o pessoal de peso, temos dinheiro, temos a Cadillac, a GM, por trás, a infraestrutura não vai ser um problema. Então, mais uma vez, a Andretti dando uma pressionada na Fórmula 1, que já fez aquele comunicado horroroso, que o mundo caiu matando neles, de que se a Andretti quiser, eles entram em 2028, caso tenham um motor. Antes disso, não. Olha que coisa louca, né? E ainda colocaria a Andretti numa situação ruim, porque 2028 ainda é o final de um regulamento. A Andretti entraria para andar uma, duas temporadas e depois já ter que gastar um monte de dinheiro com o carro do outro regulamento. Então, a Fórmula 1 está fazendo de tudo para que a Andretti não entre mesmo, a não ser que compre alguma equipe do grid. É triste, mas a Andretti continua fazendo pressão e espero que, no final das contas, eles consigam entrar no grid da Fórmula 1. Bom, vamos para a notícia principal, então, deste vídeo, que é bem legal, é bem interessante e vai muito aqui com aquilo que nós falamos durante várias vezes no canal. Carlos Sainz fez uma crítica, ou teceu críticas, ao regulamento da Fórmula 1, principalmente o regulamento sobre disputas de posição. Eu trouxe um vídeo aqui recente para vocês falando que a Lei Verstappen, por exemplo, foi abolida já em 2017, aquela do movimento em frenagem e tudo e foi substituída por uma regra muito mais ampla, que fala sobre uma direção perigosa e isso, obviamente, acaba ficando muito mais subjetivo, porque o que é perigoso para um pode não ser para outro e é por isso que nós temos muitas punições ou falta de punições que as pessoas reclamam, né, incoerências, etc. Num GP dá, no outro não dá, num movimento parecido dá, no outro não dá, e aí fica tudo muito nebuloso. Bom, Carlos Sainz fala que o sistema de ultrapassagens da Fórmula 1 é cheio de detalhes, muito complexo e é difícil você acompanhar essas regras a 300 km por hora. Você que acompanha o canal há algum tempo já deve ter reparado que eu falo isso aqui com certa frequência, né? Como é que o piloto fazendo uma curva, por exemplo, a cento e tanto, 200 km por hora, vai ficar pensando se ele está dando espaço de um carro para o outro, se ele foi um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, se o outro carro está passando por 10 cm da linha branca e etc. Não tem como, ainda mais que são carros gigantescos, são carros de quase 6 metros de comprimento e 2 metros de largura. O piloto não tem uma trena para ele pegar em tempo real e ver, olha, aqui está o espaço, e até porque isso vai contra a competição. Então, o Carlos Sainz faz uma crítica considerando as regras muito complexas e dificultam a compreensão dos pilotos. Tem também alguns exemplos na matéria, como o Verstappen e Norris, que é uma disputa que vocês ficaram divididos, né? Alguns concordam comigo que foi lance de corrida, outros falam que o Verstappen foi o culpado. Os pilotos também estão divididos. Você tem, por exemplo, o Damon Hill falando que foi culpa do Verstappen, enquanto o Jason Button, Lewis Hamilton, falando que foi tudo certo de corrida. E essas discussões são frequentes porque já criou-se essa cultura de punição na Fórmula 1. E eu concordo com o Sainz, em um determinado momento ele fala que precisa ser simplificado esse livro de regras. Você precisa melhorar, você dá também mais liberdade para os pilotos. Eu concordo plenamente. Eu acredito que você mata muita coisa do esporte quando você quer inibir qualquer tipo de ultrapassagem. Você quer evitar que tenha qualquer tipo de disputa. É como se falasse que no futebol não pode mais fazer um gol de voleio, não pode mais driblar, você não pode mais fazer um cruzamento de três dedos, ou seja, você vai tirando a plasticidade e você vai tirando o recurso do piloto também. Quando você não deixa ele mais frear um pouco depois e fazer o mergulho, ou então ir por fora e tocar na grama na hora de fazer uma ultrapassagem, você está tirando do esporte o ápice, o momento, o que o pessoal fala que é o gol do automobilismo, a ultrapassagem. É o ápice do automobilismo, a ultrapassagem, e o Carlos Sainz está coberto de razão. E ele ainda dá aquela alfinetada falando que geralmente não há muito tempo para você pensar no que está acontecendo nas regras quando você está disputando lado a lado com outro piloto. Então, acidentes vão acontecer, a gente não precisa crucificar alguém sempre que sai um acidente, isso é normal, os carros são gigantescos, tenta andar com um caminhão em Mônaco. Pois é, os carros de Fórmula 1 são maiores que os caminhões da Fórmula Truck, caso você não saiba, e é isso que acontece. Estão botando carros maiores que caminhões para correr nas pistas, as pistas não aumentam de tamanho, e aí vira essa bagunça que nós estamos vendo. Quero saber a sua opinião sobre todos esses assuntos aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, obviamente você pode até sugerir também um outro tema conforme trouxemos recentemente. Um grande abraço, valeu e falou!